Música Vamos voltar a falar de saúde e qualidade de vida, todo dia é dia de se mexer né, não pode ficar parado não, mas hoje especialmente mais ainda vamos nos mexer, é dia do desafio realizado pelo SESC em várias cidades brasileiras, aqui no estado tem três cidades participando, Mossoró é uma delas, por isso vamos direto ao vivo para falar com Ivan Lúcia, como é que é esse desafio Ivan Lúcia? Você se mexe, todo mundo mexe, a ideia é basicamente essa, é a 22ª edição do projeto Dia do Desafio Murilo e primeiro a gente já começa aqui conversando com Carol Vieira para perguntar a ela que desafio é esse Carol, bom dia Bom dia, o Dia do Desafio é um evento que acontece mundialmente né, em 22 países, é uma competição saudável, onde o grande foco é que todos pratiquem atividade física nessa quarta-feira Ele sempre acontece na última quarta-feira do mês de maio com esse objetivo Ok, Mossoró já acontece né, já realiza o Dia do Desafio, esse é o quinto ano e aqui no SESC tem programação o dia todo né? Isso, aqui em Mossoró a gente está rumo aí ao tricampeonato, é o terceiro ano, nós vamos concorrer com Cagede né, na cidade do México Nossa programação aqui no SESC com Mossoró começou às 5 horas da manhã, vai o dia todo e a gente convida para uma participação especial na Rio Branco a partir das 17 horas com várias aulas, aula de zumba, caminhada orientada, corrida Ok, a programação extensa então se movimente também com você Murilo É isso, todo mundo convidado, valeu Ivanúcia Lopes